Pois é, pessoal. Ontem o Haddad liberou o tal pacote econômico dele. Lembra que a gente falou disso? Que existe um problema no governo, que é o governo furou os tetos de gasto, arrumou uma confusão danada, e se começar a imprimir dinheiro, a coisa vai desandar, vai vir inflação por aí. Daí o Haddad falou, não, eu tenho um plano, eu tenho um plano aqui que eu vou dar um jeito de resolver o problema. E embora esse plano dele seja um plano de curto prazo, um plano que não dá para ser estendido para os próximos anos, mas não deixa de ser um plano bom, não, tá? Eu tenho que ser sincero com vocês, não é dos piores planos que eu já vi, não. Pode até favorecer muita gente aí. Vamos ver o que é esse plano. E agora, o grande problema desse plano é aquilo que eu falei para vocês. O Haddad vai conseguir manter o plano dele? O Lula não vai querer gastar mais do que está previsto? Vamos entender qual é a história aqui. Essa notícia foi sugerida por socialista que investe na Bolsa de Valores, impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Haddad ontem anunciou o pacote econômico dele e o principal foco do pacote econômico dele é em recuperação de crédito tributário. Então, isso é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. Até para quem é contribuinte, para quem está com dívida na receita e coisa e tal, o pacote é bom, é um refis. Refis sempre ajuda as empresas, né? O problema desse tipo de pacote é que ele não é algo que possa ser replicado várias vezes. Então, ele pode resolver o problema neste ano, esse ano resolveu, fez o refis, o governo arrecada mais quando faz esse tipo de programa, mas no final das contas, ano que vem não dá para fazer refis de novo. Ou até dá, mas aí você nunca vai ter a mesma capacidade, né? Porque o que é o refis? O refis é que se você está devendo imposto, você tem desconto para quitar esse débito seu, né? E isso é ruim para arrecadação dos anos seguintes por dois motivos. Primeiro que a pessoa que está com débito vai pagar agora, vai aumentar o quanto o governo arrecada agora, mas aí ela pagou, aí ano que vem não tem mais. E outro motivo é a pessoa que pagou o imposto todo direitinho, para e pensa, putz grila, otário que eu sou de ter pago esse imposto em dia. Eu paguei o imposto, agora quem está devendo, por exemplo, até 60 salários mínimos, o que dá mais de 70 mil reais, vai ter desconto de 50%. Ah, quem pagou o imposto foi otário, meu amigo. Você pagou aí esse imposto, agora o cara pode pagar 50% do imposto e acerta tudo e resolve o problema, ainda parcela em não sei quantos meses. Então isso que eu falo, é ruim para arrecadação no futuro por esses dois lados. Primeiro porque as pessoas vão parar de pagar imposto, porque é melhor deixar atrasar para esperar o próximo programa desse aí, o próximo refis e coisa e tal. E porque também não vai ter essa receita, não vai ser recorrente, ela não vai acontecer ano que vem e depois. E tipicamente esse tipo de coisa, a maior parte das empresas, por exemplo, que entra nisso, o cara faz o refis, começa a pagar, e aí chegando que vem já não tem mais dinheiro, para de pagar, e daí, enfim, não resolve o problema de qualquer forma. Então, vamos ver aqui o pacote dele. O que ele chamou, o novo refis é o programa Litígio Zero. É refis, mesma coisa. Mudou o nome para não dizer que era a mesma coisa. Então ele fala aqui, vai permitir que os contribuintes sanem seus contenciosos tributários com o governo e ao mesmo tempo permitir o ingresso de recursos para os cofres públicos, né? São dois planos. Uma para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, que o desconto pode ser de 50% sobre o total do débito, tá? Ou seja, dívidas até 60 salários mínimos, você vai ter 50% de desconto sobre tudo. Não é só sobre os juros, não, é sobre o principal também. E aí que eu falo, né? O pessoal que pagou o imposto, meu amigo otário, podia ter pagado só metade aí, olha só, viu? Esse é o problema, né? Mas, enfim. Mas, de novo, eu sou libertário. Eu acho que imposto é roubo. Devia ser um desconto de 100%. 50% é melhor do que nada. Então pode ser uma oportunidade para muita gente aí, né? Se quiser, por algum motivo, acertar as contas com o Leão, é só entrar no programa aí. Vai começar a inscrição no dia 1º de fevereiro e vai até 31 de março, né? Para pessoas jurídicas com dívidas maiores que 60 salários mínimos, o desconto poderá ser de até 100% sobre o valor de juros e multa, né? Então, ou seja, aqui já não é mais o desconto sobre o principal. O principal continua tendo que pagar, mas dá 100% sobre juros e multas. Mas também pode prever a utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa para quitar entre 52% e 70% dos débitos. Então dá para também dar um desconto também no principal aí. Se o cara tiver um bom contador, conseguir botar o prejuízo ali, ele consegue quitar isso daqui também, pelo menos uma parte do principal nessa história, né? Ele estabelece também o fim do recurso automático ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Como é que funciona isso? Aqui no Brasil você tem um órgão, que é o CARF, vocês já ouviram falar, né? Que é onde você pode recorrer caso você tenha algum litígio sobre imposto, né? Deixa eu voltar para trás no tempo para explicar para vocês. Antigamente aqui no Brasil, se você não concordasse em pagar algum imposto, você tinha que entrar na justiça. E isso é ok, só que, assim, você continua podendo entrar na justiça nesse caso, mas isso é muito caro, né? E demora muito tempo. Você sabe, a justiça é lenta e coisa e tal. Bom, então, o que o próprio governo fez há um tempo atrás já? Isso já tem bastante tempo, tá? Isso aqui eu estou falando, não sei nem quando é que foi criado o CARF, mas já tem muito tempo. Eles criaram esse órgão para dizer o seguinte, olha só, se você tem alguma, se você acha que o governo está cobrando imposto errado seu, entra aqui num processo administrativo aqui no CARF que a gente resolve aqui. E o CARF é feito metade pelo pessoal da Receita e metade por um comitê de contribuintes lá, do pessoal que é apontado pelos contribuintes. Então, de fato, você tem um julgamento ali, entendeu? Muita gente entra no CARF e ganha a ação, né? Ao contrário de, se fosse só um processo administrativo na Receita Federal, a Receita vai dizer não, ela quer arrecadar cada vez mais, então ela vai sempre dizer não. No CARF você consegue algumas vezes ganhar isso. Só que tinha uma regra que era o seguinte, isso tem vários níveis, tá? Da mesma forma que a justiça tem um primeiro nível e tem um segundo nível, né? Então, o que que acontecia? Se você entrasse no primeiro nível, ganhasse do governo, pela regra que tinha antes, isso automaticamente ia com recurso para o segundo nível, para o governo tentar recuperar aquilo que ele perdeu. Ele acabou com isso. Então, no que você ganhou no primeiro nível, acabou, você ganhou a dívida, não precisa mais pagar aquele imposto, foi considerado indevido, né? Então, isso vai à expectativa de extinção automática de quase mil processos que estão hoje no CARF e somam quase seis bilhões de reais. Então, é uma medida para tirar custo e aliviar a galera, aliviar o pessoal. Então, mais uma vez, é uma medida positiva, não tem o que dizer. Ah, mas você está torcendo para o governo Lula? Não, não estou torcendo para o governo Lula, não estou reconhecendo o óbvio. Ajuda para quem está com problema, eu sei como é que é esse tipo de coisa, eu sou empresário falido, vocês sabem. Eu já tive nessas situações todas, então, ó, putz. Então, eu sei que muita gente pode usar isso daqui para melhorar a sua situação, né? E haverá ainda desconto de 100% de multas em caso de regularização e apresentação de valores à tributação, né? Pelo cálculo da equipe econômica, há mais de 30 mil processos com montante superior a 720 milhões, né? E nas delegacias da Receita, mais de 170 mil processos que somam quase 3 bilhões. Enfim, então, isso aqui é o grosso. Tem algumas outras coisas aqui que são menores, mas o grosso do pacote do Haddad é justamente recuperação econômica. Então, ele pretende arrecadar mais através desse processo de regularização fiscal e, com isso, ter dinheiro para bancar as coisas do Lula, né? E, olha só, a desconfiança que o pessoal está colocando sobre o plano do Haddad é que ele, basicamente, nessa história toda, ele falou em 50 bilhões de redução de despesa e 193 bilhões de aumento de receita, que é o dinheiro que entraria desse refiz aí, desse programa, como é que é o nome do programa? Eu vou chamar de refiz mesmo, que é litígio zero, mas é um refiz, né? Então, vai entrar esse dinheiro, 193 bilhões, mas é aquilo que eu falei para vocês. Isso aí é uma solução momentânea, né? Esse dinheiro que está entrando esse ano não vai entrar ano que vem. Ao contrário, isso aí, esse programa, sempre que tem esse programa, tende a ter uma queda na arrecadação. Por quê? Porque o pessoal olha para eles e fala, pô, fui otário, paguei imposto, mané, não pago mais, e aí pronto, vou esperar o próximo refiz. Enfim, aí acaba tendo uma queda na arrecadação mais adiante, né? Então, isso daqui não é uma solução. Ele achou um gatilhozinho para resolver aqui. E ele quer só diminuir 50 bilhões de despesas. Ótimo, diminuir despesa do governo é sempre bom, mas é muito pouco. E é aquilo que eu falo para vocês. O meu grande medo nessa história do plano do Haddad é que pode ser até um plano bom, mas quem vai mandar o Lula? E o Lula, a hora que der na cabeça dele de fazer alguma coisa diferente, de aumentar imposto, não sei o que lá, ele vai fazer isso, né? Ah, sim, inclui também aumento de imposto no final das contas, né? E, agora, dá para ver que foi um bom programa? Por quê? Olha só, a Folha de São Paulo coloca aqui essa mensagem, atos golpistas preocupam investidores estrangeiros, mas menos que a agenda econômica do Lula. O que faz sentido, né? A gente sabe que foi um absurdo o que fizeram os golpistas lá em Brasília, mas a gente sabe também que não tem chance nenhuma de ter golpe no Brasil, de cair governo, essas coisas. Não vai acontecer. Militares não vão intervir, não vai ter isso. Isso aí é tudo sonho desse pessoal que tem problemas mentais aí. Então, eles estão certos em ter essa visão de que o que importa é a agenda econômica do Lula. Mas eles gostaram disso daqui. Dá para ver aqui, pelo valor do dólar, caiu aqui ontem, chegou a estar no início do ano em 5,5 quase, 5,47 caiu para 5,10. Está em 5,10. Agora deu uma caída boa o dólar. Por que isso? Porque o pessoal gostou do plano do Haddad. É um plano bom. E também aqui tem a Ibovespa, que também deu uma subidinha. Acho que de ontem para hoje deu uma queda, mas muito em função da questão das americanas lá, que deixou todo mundo meio em dúvida e coisa e tal. Então, teve também esse fator. Mas, ou seja, no final das contas, isso mostra que foi positivo. E eu acho bom, cara. Eu não estou torcendo para o governo Lula dar merda, não. Se o governo Lula der merda, a gente está aqui no meio da merda. Não, não estou torcendo, não. Eu acho que é muito mais fácil vir alguma coisa na política ali que faça ele dar algum golpe, alguma coisa que seja crime de responsabilidade. A gente tira ele. Muito melhor isso do que ele cagalhar a economia inteira. E a gente se fode também, cara. Não tem essa não. A gente está aqui, pô. A gente vai se foder também. Enfim, Bom, e teve um episódio nisso daqui que foi o seguinte. O Roberto Campos Neto, que é o diretor do Banco Central, ele escreveu uma carta para o ministro da Economia dizendo que, olha só, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. O que ele está dizendo? O valor dos juros está alto, a inflação está caindo. Ótimo, excelente. Vamos supor que o Haddad comece a botar um monte de coisa lá e o Lula comece a gastar dinheiro a rodo e daí a inflação comece a subir de novo. Ele já avisou. Vai subir os juros nesse caso. E aqui a outra coisa. Também gostei da resposta do Haddad. O Haddad falou aqui, do mesmo jeito que aprendemos a ler a carta do BC, o BC vai aprender a ler a nossa carta. Ele está se referindo a essa proposta que ele fez. E ele falou aqui que questionado se ele estava satisfeito ou insatisfeito com o Banco Central, ele disse que estar satisfeito ou insatisfeito com o BC, eu tenho que respeitar a independência e a institucionalidade. Achei excelente também. Ótimo. Pela primeira vez, alguém do governo Lula reconheceu a independência do Banco Central. Gente, isso é uma conquista enorme aqui para o Brasil, tá? Em termos de Brasil, isso é uma conquista enorme em termos de realmente ter um Banco Central independente. Tudo bem. Não ter Banco Central seria melhor ainda. Podia acabar com isso, todo mundo usar Bitcoin, seria muito melhor. Mas entre ter um Banco Central subserviente a governo e um Banco Central independente, que são as duas opções que a gente tem neste momento, é justamente melhor você ter o Banco Central independente. E essa era uma das grandes áreas de incerteza. Muita gente temia que o governo Lula tentasse torpedear o Banco Central para ignorar a independência do Banco Central e tentar botar alguém que abaixe os juros lá, o que seria muito ruim para o Brasil, né? Enfim, então o Haddad reconheceu, ele falou que não, é realmente independente, não tem o que falar, e coisa e tal. E agora, e fez essa proposta desse plano dele aí para ajustar as coisas. De novo, não é um plano ruim. a questão toda é, vai conseguir funcionar, vai chegar do outro lado, vai ser suficiente para a fome que está esse governo Lula? Vamos ver, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.